Olá meu povo bem-vindo para mais um vídeo do canal para quem não me conhece eu sou Paulo hoje eu estou aqui em Euclides da Cunha Paulista aqui no estado de São Paulo no extremo oeste de São Paulo aqui ó aquele ali é um balneário Rio Paranapanema aquele lá embaixo ali ó Rio Paranapanema Euclides da Cunha Paulista né ó aí é me deixa eu contar uma piada de pescador aí tinha dois pescadores um conversando com outro um falou ó eu pesquei ontem 999 peixe aqui nesse Rio Rio de Paranapanema Euclides da Cunha Paulista eu tô falando mas tu é mentiroso rapaz porque você já não arredonda esse negócio para mim logo aí o outro falou eu acho que eu vou passar por mentiroso mas olha essa cidade aqui é bonita rapaz ó ali tem uns quiosquinhos ali ó eu acho uma época aqui de verão é tudo movimentado aqui esse negócio aí Euclides da Cunha Paulista está localizada a oeste do estado de São Paulo as margens do Rio Paranapanema e aproximadamente a 27 km em linha reta do Morro do diabo no município de Teodoro Sampaio E o início do município teve como marco inicial loteamento feito pelos pioneiros fundadores José Joaquim Mano e Mário Eduardo Ferreira que pilotearam parte de suas terras para a criação da cidade e se desenvolveu com a chegada da companhia Camargo Correia que criou um povoado próximo chamada de Cassiporé a 4 km da cidade para acomodar e dar suporte aos trabalhadores da construção civil da estrada de ferro Sorocabana Ramal de Dourados E a estrada de ferro Ramal de Dourados com projeto datado em 1953 iria interligar o Ramal Sorocabana com a construção de estrada que partiria de Presidente Prudente no estado de São Paulo a cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul as obras iniciada em Presidente Prudente e em 1958 chegou a cidade de Mirante do Paranapanema e 3 anos após em 1961 chegou a cidade de Teodoro Sampaio e 4 anos após em 1965 finalmente chegou a cidade de Euclides da Cunha Paulista onde foi o ponto final do Ramal de Dourados e o projeto foi totalmente abandonado e as locomotivas operaram por pouco mais de duas décadas e em 1988 foram totalmente desativadas e esse povoado foi oficializado em 1965 com a inauguração do Ramal de Dourados que passou a se chamar Porto Euclides da Cunha em homenagem ao escritor carioca pessoa conhecida e admirada por um dos fundadores José Joaquim Mano e é 23 de dezembro de 1981 foi criado o distrito de Euclides da Cunha Paulista como distrito administrativo do município de Teodoro Sampaio e essa data de 23 de dezembro é comemorado o aniversário da cidade e através do presbicito realizado em 1989 onde 94 por cento dos euclidenses votaram a favor da emancipação política do município e foi sancionado então pelo governador Orestes Quercia pela lei estadual 6.645 de nove de janeiro de 1990 tornando Euclides da Cunha Paulista em município desmembrando-se de Teodoro Sampaio E tá gostando do vídeo então já deixa seu like se inscreva no canal se não for inscrito e vamos para nós conhecendo aí a cidade de Euclides da Cunha paulista Atualmente a população é de aproximadamente 10 mil habitantes que são chamadas carinhosamente de euclidenses e dentro do município tem dois povoados chamadas de rosanela e Santa Rita do Pontal e nessa cidade aqui Euclides da Cunha Paulista é a única cidade que ainda tem uma balsa que atravessa lá estado de São Paulo com Paraná São Paulo né eu acho que outro lado ali é terra rica terra rica e lado de cá Euclides da Cunha Paulista tinha várias aqui antigamente mas com a época que não tinha ponte agora tem várias pontes agora a única que sobrou foi essa essa balsa aqui que atravessa automóveis motos bicicletas pedestres né muita gente ainda utiliza ela porque é a ponte lá de Rosana e a ponte lá que fica lá em Sandovalina lá perto de Teodoro Sampaio é muito longe aí é que fica no meio caminho aqui é mais é muitos muitos quilômetros que dá para economizar aí na pessoas é utiliza muito essa balsa e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL